Bom dia galera, pouco mais de 9 da manhã aí ó, uma Paraty 86, tá? O dono dela trouxe pra gente aqui pra retirar um vazamento da tampa de válvula. No retirar o vazamento da tampa galera, aqui ó, o tubo d'água tá podre, tá vazando água em cima do filtro e em cima do câmbio. Já providenciei o tubo aí pra trocar, vai ser colocado aditivo no sistema, porque isso aqui acontece galera, porque o carro não usa aditivo, ok? Isso aqui é um tubo de ferro, se você usar aditivo no carro, esse tubo aqui dura pra sempre, é assim como o motor, viu? Mas o pessoal não coloca aditivo, o tubo começa a apodrecer, o ferrugem começa a comer o tubo, gerando vazamento. Outra coisa que eu reparei também galera, nesse carro aqui ó, dá uma olhada na situação aí da correia dentada, tá? A correia responsável por manter o ponto do motor no lugar, ela já é uma correia bem velha, o tensionador dela é plástico e tá soltando pedaço. Eu vou alertar o proprietário do carro sobre isso aí, porque isso aqui é uma coisinha um pouco cara pra fazer, fica em torno aí de uns 150 reais, tá? A mão de obra, tirar a correia dentada e colocar o motor no ponto de volta com instalar a correia nova. Outra coisa que eu reparei no carro também galera, pode ver que a mangueira aqui é nova, eu substituí, essa cuiquinha aqui ó, ela abre o segundo estágio do carburador do carro. Esse carro tá trabalhando sem o segundo estágio, essa peça aqui tá danificada, quando ela fura o segundo estágio não abre, isso deixa o carro extremamente gastão, viu galera? Ele consome muito combustível devido a esse problema no segundo estágio, porque você acelera o carro até o fim, o carro dá o combustível, mas não abre a borboleta pra puxar o ar, pro motor poder deslanchar. Então isso tudo aí eu vou passar pro proprietário do carro, ele levava num mecânico, que eu ainda não... eu nem perguntei pra ele qual era o mecânico que ele levava esse carro, mas já dá pra ver que o cara é lambão, porque perdeu um dos prisioneiros aqui ó, e recolocou um parafuso no lugar. Se você reparar no prisioneiro galera, olha aqui ó, que legal. Ó, ele tem um espacinho, tá? Que é pra não deixar esmagar a junta. Então quando você aperta o parafuso, o parafuso esmaga a junta corta e enche isso aqui de óleo, cai no escapamento, faz fumaça, corre até risco de incêndio, pra quem não sabe aí, o óleo aquecido ele incendeia, viu galera? Então nós vamos resolver todo o problema do carro, limpar o motor e daqui a pouco eu venho com um vídeo novo aí pra vocês verem como é que ficou, ok? Falou, um abraço!